Bom dia, sejam bem-vindos a mais um show da manhã aqui na plataforma do Fio Diário e eu queria receber vocês, meus queridos amigos de Cascavel, da Rádio 92.3 FM sintam-se abraçados por ele, o sulista mais cabra-macho que vocês vão conhecer na vida de vocês o dono de um arsenal bélico que assusta qualquer projeto de ditador de extrema esquerda Gustavo Lopes na área Bom dia, Gustavão! Tudo bem com você? Bom dia, bom dia Marco, bom dia nossa audiência começando essa semana, como sempre, agitada as pautas não faltam para ser comentadas e vai ser um excelente programa um ótimo dia para nós Que segundão, hein? E a gente tem também na área Adrilli Jorge Adrilli Jorge, olha só Tá escutado? Tô, mas seu som tá meio zoado você vai ter que sair e entrar de novo Vamos lá, vamos lá Isso, vamos na manha Vamos na manha Gente, eu preciso colocar acho que a primeira pauta é aquela que movimentou as redes sociais nesse final de semana em razão de um post que foi feito pela turminha do movimento terrorista doméstico movimento de guerrilha urbana MTST Vamos colocar para vocês o post do MTST Aqui o comentário do Leandro Ruschel MTST do invasor de propriedades Boulos publicou este post na sexta-feira santa e tem lá Jesus Cristo crucificado bandido bom é bandido morto certo? para quem só está ouvindo a gente os guardas romanos olhando para Jesus Cristo crucificado e falando bandido bom é bandido morto e eu queria começar com o Gustavo a respeito disso porque Gustavão é impressionante cara tem professor de história professor de geografia que pega os alunos na sala de aula e fala deixa eu contar um negócio para vocês vocês sabiam que Jesus Cristo era socialista? só que esse post é é um tiro no pé em todos os sentidos porque ele ele está querendo dizer o seguinte Gustavão os guardas romanos são como os conservadores ele ele está querendo falar o seguinte se os conservadores do presente estivessem no momento da crucificação de Jesus Cristo eles olhariam para Jesus Cristo crucificado e falariam tá certo bandido bom é bandido morto inacreditável Gustavo pois é é um desrespeito total e absoluto né assim eles falam muito na questão da tolerância religiosa e esse é um tema muito caro né pelo menos do ponto de vista do discurso da esquerda né mas não existe nenhuma religião mais perseguida no mundo hoje inclusive no Brasil que o cristianismo tu pode falar o que quiser do cristianismo agora ouse falar qualquer coisa de alguma outra religião por exemplo religião de matriz africana né que eles adoram dizer sendo que já falei aqui religião de matriz africana é o cristianismo o cristianismo se estabelece na África antes de se estabelecer na Europa mas aí é um outro uma outra história bom essa questão pra mim deixa muito clara uma coisa que eu concordo contigo o perigo todo tá aí né porque essa construção que eles fazem de dizer que Jesus era socialista cola engana muita gente e não tem absolutamente nada a ver a caridade cristã com o comunismo com o socialismo não tem absolutamente nada a ver tanto assim que o comunismo o manifesto comunista condena Marx condenava o cristianismo assim como por exemplo a igreja católica condena o comunismo tá lá tem a carta encíclica divinis redemptoris tá muito claro né pra quem tem alguma dúvida em relação a isso e é por isso e aí eu chego no ponto central do meu comentário não existe cristão de esquerda não existe a pessoa ou ela é de esquerda ou ela é cristã ela se acha se ela acha que ela que ela votando na esquerda praticando o marxismo e ela quer se considerar cristã ela precisa fazer um exame de consciência urgente porque ela não é cristã ou ela é uma coisa ou ela é outra são coisas excludentes não pode existir um cristão de esquerda assim como não pode existir um esquerdista cristão simples assim gostem ou não é assim que é ou a pessoa não conhece o cristianismo ou ela não conhece o que é o comunismo porque senão ela vai ver que são coisas que não podem conviver no mesmo corpo essa questão dessa postagem é de um desrespeito de uma canalícia absurda no dia mais importante né no calendário católico no calendário cristão né justamente no dia da paixão de Cristo e eles postam uma coisa cretina dessas e o pior depois foi a explicação que eles deram não as pessoas não souberam interpretar na verdade aí trouxeram lá referências bíblicas para justificar o que estavam dizendo não tem justificativa não tem justificativa foi um desrespeito muito grande eu concordo que foi um tiro no pé também muito grande né desse pessoalzinho desse movimento terrorista aí que é chefiado né não vamos nunca esquecer temos sempre que associar é um movimento chefiado pelo Boulos então que é pré-candidato aí à prefeitura de São Paulo então que os paulistanos percebam né sobretudo esses que acham que podem ser de esquerda e cristãos ao mesmo tempo tem que escolher outro está do lado outro está do outro não existe cristão esquerdista e não existe esquerdista cristão Cogos bom dia meu amigo como é que você está tudo na paz como estamos hoje aqui no dia da picanha passada na farofa para todos é hoje é o dia o dia da mentira e Paulo Cogos eu queria te ouvir sobre isso porque gerou uma repercussão gigantesca nas redes sociais e o Gustavo falou muito bem quando você está na sala de aula ouvindo professores universitários ou às vezes professor de ensino médio falando sobre Jesus Cristo eles gostam eles adoram fazer uma leitura completamente absurda mentirosa anacrônica desonesta de colocar Jesus Cristo como um socialistão né como um justiceiro social e dessa vez o MTST ele faz esse post mas é importante a gente falar também que existe uma ala da igreja católica completamente infiltrada pela teologia da libertação que promove o MTST e o MST Paulo sim mas como bem disse o Gustavo Lopes há uma contradição não é possível ser cristão e socialista ou cristão de esquerda como bem disse o Gustavo Lopes e isso quem já falava era o Papa Pio XI que na quadragésimo ano escreve que é impossível o cristianismo socialista isso é uma contradição em termos porque o socialismo para começar ele é uma ideologia materialista ele vive para as coisas do mundo enquanto que Cristo diz o nosso reino não é desse mundo além disso quando se trata de organizar o mundo material ele deve ser organizado segundo uma sabedoria arquitetônica para usar um termo aristotélico que significa construir as instituições de forma a promover a virtude quando São Tomás de Aquino comenta sobre o bem comum ele não está se referindo à distribuição igualitária de bens ele está se referindo à promoção das virtudes na sociedade política para que as pessoas cresçam na caridade na gratidão etc e aí Santo Tomás de Aquino escreve que o melhor arranjo para isso é a propriedade privada a propriedade privada é quem vai promover essas virtudes a industriosidade a liberdade para você ser caridoso etc aí quando vem Karl Marx ele questiona todos os dogmas religiosos ele questiona a moral cristã e ele diz que a crítica a fé católica é a primeira de todas as críticas e aí vem Jung e ele explica que para Karl Marx há uma revolução contra o cristianismo ou seja todas as revoluções começam numa revolução contra os dogmas cristãos então se um partido é revolucionário se o MTST além de ser uma organização terrorista é revolucionário eles são intrinsecamente anticristãos agora tem um problema Marco Antônio muitos conservadores concordam com tudo que foi dito até agora mas eles caem naquela balela de que Jesus era pacifista era hippie não na verdade a frase bandido bom é bandido morto ela foi dita ali no Golgotha ela foi dita não pelos romanos mas ela foi dita pelo próprio Cristo explico no evangelho de São Mateus mostra que havia mais duas pessoas crucificadas ali o bom ladrão e o mau ladrão aí o mau ladrão Gésmas fala se você é Deus nos tire daqui e aí o bom ladrão São Dimas fala nós somos ladrões e merecemos esse castigo mas ele é inocente senhor eu vos imploro que eu me salve que eu esteja no seu reino e aí Jesus responde ainda hoje estarás comigo no paraíso ou seja o bom ladrão disse bandido bom é bandido morto nós somos ladrões temos que estar aqui na cruz mas ele é Deus nos salve e aí Jesus concorda você me reconheceu como Deus e reconheceu a ordem de justiça que bandido bom é morto então hoje você estará salvo foi isso que aconteceu na cruz bom dia Adrilho Jorge agora sim tudo bem com você meu querido tudo bem meu amor como vai como vão vocês todos tudo ótimo Adrilis a gente está comentando aqui esse post ainda com uma certa ironia boa sexta-feira santa pelo MTST e cara isso que o Cogos falou é importante frisar como existe muita gente que é enganada por comunista safado que durante o período eleitoral se traveste de cristão e ele usa a carga sentimental e demagógica para fazer um apelo para as pessoas que há o socialismo democrático a essência do cristianismo eles fazem essa falsa equivalência e perpetuam essa mentira absurda mas o post Adrilis o que você achou desse post? veja bem eu acho que nem a direita entendeu esse post eu sempre costumo me colocar na cabeça do esquerdista eu sei praticamente exatamente o que o MTST quis dizer com isso e eles vão daqui a pouco falar de maneira aberta espere eles querem dizer o seguinte que Cristo a época de quando foi crucificado seria tratado por Bolsonaro pelos bolsonaristas pela direita que eles reputam truculenta como um bandido que Cristo era um marginal além do império romano Cristo era um subversivo Cristo era um líder revolucionário progressista isso não sou eu que estou dizendo o próprio Chaves quando interpelava se ele acreditava em Deus ele dizia Cristo foi no primeiro revolucionário e que aí eventualmente hoje esses que se colocam como cristãos que fazem parte da direita brasileira do conservadorismo brasileiro do cristianismo e do catolicismo do protestante brasileiro seriam aqueles que crucificariam Cristo só que esse termo de comparação que eles fazem eles fazem com quem? com bandido real quando o Bolsonaro ou sei lá o Sibuca ou qualquer deputado ou ativista ou jornalista ou político de direita fala bandido bom é bandido morto que eu acho também uma frase complicada eles estão querendo dizer de bandido mesmo é de criminoso é de terrorista do MST que invade e depreda a propriedade privada ou seja é de bandido do PT que rouba do erário público ou seja eles estão comparando o Cristo com bandido real que eles consideram revolucionários que a esquerda considera qualquer criminoso desde aquele que rouba o celular para tomar uma cervejinha como diz o Lula até o militante do MST até traficante de droga que eles querem liberar até ativista do PT e político do PT que rouba dinheiro público são esses que eles consideram os neo os novos cristãos revolucionários como líder progressistas é esse tipo de gente que eles querem comparar a Cristo entendeu eu não acho que tem que matar bandido matar criminoso até porque vai contra exatamente a dinâmica do cristianismo de acolher o inimigo de amar o inimigo mas tem que punir o inimigo Cristo nunca falou que tem que punir o mal ele falou que tem que abraçar o pecador não o pecado em si então essa gente é tão legal maníaca tão louca que compara Cristo com os criminosos contemporâneos que a esquerda depende mais uma vez eles acham que toda sorte de criminoso não é só os petistas não é só os psoristas são vítimas sociais que se insurgem contra o status quo do capitalismo lembra da frase da Márcia Tiburi eu vejo uma lógica no assalto ou seja isso mais uma vez é um tapa na cara da maioria da população brasileira que a despeito das condições de pobreza exclusão social não recai no crime então eles acham realmente que o criminoso é uma vítima social e a potencialidade de um líder progressista é nesse tipo de gente que eles incunem Cristo ou seja a heresia é muito maior do que a própria direita está avaliando é é é exatamente isso mas foi o que eu falei no começo na problematização do assunto não é que eles estão chamando Jesus de bandido eles estão é nóis é está chamando a gente no trabalho humano os conservadores do passado seriam igual teriam o mesmo comportamento é é patético mas mesmo essa interpretação de que né eventual de que Jesus era um cara que se colocava contra o sistema era um marginal e tal que ela é bem delicada né mas ainda que a gente leve isso em consideração hoje quem é o sistema quem é o sistema quem são hoje quem é quem é quem é o pilato quem é herói quem são os romanos com certeza não somos nós exato também tem essa diga qual a marca aqui tem um problema que a esquerda ela prega um relativismo moral como se não houvesse diferença entre pessoas inocentes e bandidos então ai crucificou qualquer pessoa lá está errado não o próprio o próprio bom ladrão São Dimas admitiu que ele como ladrão merecia cruz e ai São Tomás de Aquino ele escreve os elementos ruins da sociedade que causam desordem eles tem que ser cortados como um membro gangrenoso tem que ser removido pra que o organismo inteiro não seja contaminado então não precisa notificar não Paulo e Coco precisa sim tem que ser removido o cidadão de bem o cidadão de bem o cidadão de bem o cidadão de mal é o cidadão de mal a justiça humana tem que punir o cidadão de mal a punição a punição da prisão da cadeia da exclusão do indivíduo da sociedade pra quem não cometa crime foi mais uma vez um avanço do progresso da humanidade você não precisa torturar os criminosos você não precisa pagar no mesmo mal olho por olho e dente por dente aquela coisa do leito italiano que Cristo aboliu esse tipo de coisa você tem que perdoar não punir não deixar de punir o criminoso mas perdoar dando a punição mas de maneira civilizada o bandido tem que ter medo da punição tem que ter um efeito de disfasão sim, a prisão é ruim por isso que os romanos crucificam os ladrões olha o que acontece com o ladrão e a sociedade tem que entender tem que ter medo o bandido tem que ter medo da civilização da cadeia não da crucificação você quer se crucificar aqui alguma Paulo Conte pelo amor de Deus o que muita gente não entendeu o que muita gente no chat não entendeu é que quando eu falo bom ladrão e mau ladrão eu estou falando os dois mereciam ser crucificados só que o bom ladrão ele é bom porque ele se arrependeu porque ele se arrependeu e o próprio Cristo falou que ele era bom o próprio Cristo falou ainda hoje estará comigo no paraíso então ele era um ladrão e merece ser crucificado não deixar claro ele foi salvo ele foi salvo pro arrependimento era uma punição e agora eu acho importante também essa questão da cruz porque isso também está sendo relativizado até isso é relativizado hoje em dia porque tem muita gente que quer um Cristo sem cruz e a gente vai acabar exatamente com uma cruz sem Cristo na verdade hoje por exemplo se vocês olharem lá no gabinete do Lula no Palácio Planalto ele tem um Cristo pendurado na parede sem a cruz ou seja além da questão simbólica que está tirando ali todo o sacrifício que Jesus Cristo fez por nossa causa ele se sacrificou por nós tira além disso todo o peso exatamente da responsabilidade que as pessoas deveriam ter e não tem e é óbvio que não se pode esperar isso então até nisso até nisso eles são hereges porque eles tiraram podem olhar a pessoa que está nos assistindo bota aí gabinete do Lula crucifixo é um Cristo sem cruz é cruz e aí pesquisem a gravidade o Cristo redentor me incomoda um pouco ele só dando um abraço porque a cruz o Gustavo tem razão a cruz é o maior símbolo do cristianismo porque ele foi mortificado ele foi torturado ele foi massacrado em nome da humanidade é o homem que se entrega ao sacrifício um Deus vivo que se entrega em sacrifício para abraçar até no sentido físico a humanidade que o excrucia que o prega que o tortura a cruz é a tortura mais bárbara que existia naquela época do Império Romano e é um homem que se entrega como cordeiro de Deus para imolar existia o princípio do sacrifício no Antigo Testamento ele se entrega ele como Deus vivo como sacrifício como entrega à humanidade de perdão àqueles que eventualmente estavam matando ou seja a cruz nesse sentido é o abraço crucificado o abraço torturado de um homem de um Deus que se fez homem para abraçar a humanidade é uma coisa lírica poética belíssima do ponto de vista teológico do ponto de vista todos os pontos de vista enfim a cruz é a legitimidade do Cristo abraçado abraçando a humanidade na cruz e você sabe que o Cristo Redentor é um projeto que infelizmente venceu lá a licitação mas o projeto original era Jesus Bom Pastor que estava carregando a cruz o Jesus Bom Pastor tem a cruz no ombro e era para ser ele é mas um ponto interessante do debate que a gente está fazendo aqui mas eu acho que eu entendi mais ou menos o que o Kogo quis dizer na verdade o que ele está querendo dizer talvez qual que você pode me corrigir mas é que as punições devem ter um caráter exemplar para ter o efeito de dissuasão certo? é isso não quer dizer que a gente vai sair por aí mas não mais mas não quer dizer que a gente vai o Adriles não está entendendo o seguinte Marco Antônio tem uma cidade no Texas que eles colocam uma placa falando que aqui se entrar ladrão nós vamos passar fogo então é uma placa que tem lá para já assustar ladrão na idade média na antiguidade era bem melhor eles não colocavam a placa eles colocavam o crânio do ladrão numa lança isso aqui é universal você não precisa nem saber ler não, não tudo bem mas é que a gente a gente avançou alguns passos aí na relativa o que existe o que existe eu gosto a tortura é proibida por leito graças a Deus não, não e assim o que eu acho o que eu acho que é uma coisa por exemplo um debate jurídico interessante que existe no Brasil e que nos Estados Unidos seria típico de uma troça de piada aqui você não tem elementos jurídicos suficientes para defender sua propriedade isso tudo é muito relativizado aqui no Brasil os ofendículos que são os mecanismos de proteção que você coloca na sua propriedade tipo cerca elétrica até cachorro se o cachorro mata o bandido que entrou na sua casa que pode te matar te estuprar te assaltar sequestrar sua família a chance maior aqui é de você responder por homicídio culposo ou até mesmo doloso se a cerca der um choque no ladrão que mata ele então o cara está escalando para entrar na tua propriedade e a cerca mata o cara aqui tem jurisprudência não é excesso na defesa da propriedade por meio do ofendículo que gera homicídio culposo ou doloso até para a pessoa para a dona da propriedade então é um absurdo isso nos Estados Unidos seria típico de uma piada em muitos estados mas enfim muito bom gostei do papo vamos vamos rodar a pauta que a gente tem várias aqui para falar vamos colocar aqui para vocês antes eu quero passar um recado tem uma pauta bombástica hoje a gente vai falar de interferência dos Estados Unidos nas eleições brasileiras a gente vai falar de pesquisa do Datafolha sobre ditadura TV Cultura falando sobre prisão do Bolsonaro tem ainda nossa tem matéria do UOL tem bastante coisa para a gente falar hoje aqui eu só queria dar um recado para vocês a gente aqui no Fio Diário a gente faz uma campanha diária pedindo apoio da audiência enquanto a gente ainda não começou a nossa nova campanha por assinantes e a gente tem conseguido graças ao apoio de vocês continuar com a grade de programas do Fio Diário essa ajuda tem sido fundamental para a gente continuar trabalhando aqui fazendo programas abertos fazendo programas aqui para o YouTube e graças a Deus a gente tem uma audiência maravilhosa que nos apoia até então a gente colocou mil reais como a nossa meta de Pix do Fio Diário quem quiser e quem puder ajudar transferindo qualquer valor a nossa chave Pix é o e-mail contato arroba fio diário ponto com qualquer valor ajuda demais a gente a gente tem ainda uma equipe uma infraestrutura que está crescendo a gente está pedindo essa ajuda especial para vocês porque a gente ainda não tem assinante suficiente nem a monetização do YouTube é suficiente assim que a gente tiver com o número de assinantes suficiente aí a gente não vai mais fazer a campanha pelo Pix porque a gente vai conseguir ter o nosso fluxo de caixa só com as assinaturas do Fio Diário até lá a gente está pedindo essa ajuda especial para vocês para conseguir continuar e óbvio vocês estão ajudando na nossa missão de construir um grande canal agregador de comunicação que quer estar presente em múltiplas plataformas rádio na televisão a gente quer estar a gente quer crescer para dar para vocês uma coisa que a gente percebe que a audiência está desamparada que é honestidade intelectual um programa de debates livre, aberto sem medo de colocar temas aí que são relevantes e importantes para vocês se informarem e se formarem é muito importante colocar isso também a gente trabalha muito com a questão da formação aqui então qualquer ajuda fundamental para a gente continuar o nosso trabalho o e-mail é a chave pix contato arroba fio diário ponto com obrigado para todo mundo que já nos ajudou aqui vamos lá eu não sei se vocês viram isso mas isso é completamente escandaloso completamente escandaloso matéria da Globo News eu vou deixar a Natuzaneri falar para vocês um trechinho do que a gente vai opinar agora eu acho que o vídeo é, falhou joga o governo dos Estados Unidos entendeu que havia um risco de ruptura democrática aqui no Brasil dá para localizar esse momento exato? em agosto de 2021 o assessor de segurança nacional do governo americano o Jake Sullivan esteve em Brasília teve reuniões com o presidente da república com o Bolsonaro e voltou para Washington dizendo que há um risco ele articulou ele compartilhou suas preocupações com a situação com vários outros integrantes do governo americano porque o Bolsonaro naquela época durante essa reunião havia dito que ele acreditava que o processo eleitoral nos Estados Unidos que levou a vitória de Biden tinha sido fraudulento dessa forma ele acabou questionando a legitimidade do governo Biden então isso levou o Jake Sullivan a acreditar que algo parecido poderia acontecer no Brasil que o Bolsonaro poderia chegar a questionar o sistema eleitoral no Brasil também afinal essa afirmação do Bolsonaro teve um grande impacto sobre a relação bilateral a partir daquele momento o Biden percebeu e havia pouco potencial para ampliar as relações entre os Estados Unidos e o Brasil naquele momento então isso me parece foi o primeiro momento em que esse assunto apareceu no radar do governo americano deixa eu só ver se eu entendi o então presidente da república achou que era bacana dizer para um um alto um integrante do alto escalão do governo americano que houve fraude nas eleições que elegeram o atual presidente dos Estados Unidos correto então isso gerou uma enfim isso gerou bastante surpresa né cara isso daqui é absolutamente absolutamente escandaloso a gente está falando de interferência na nossa soberania e isso está sendo colocado como se fosse algo completamente normal isso daqui devia ser manchete em todos os jornais da pior forma possível da maneira mais pejorativa e negativa possível eu vou começar essa rodada com o Paulo Cogos porque cara esse assunto é completamente inacreditável a gente está falando de interferência da CIA de visita no período eleitoral e admissão de autoridades sobre interferência no nosso processo eleitoral Cogos Marco Antônio é assustador a inversão da narrativa porque não é só o radiolão que deu uma vantagem indevida para o Lula não é só a simetria das decisões judiciárias em favor do Lula não é só todo o dinheiro público que foi gasto na campanha do Lula ou outras coisas que infelizmente pela censura da atual ditadura comunista eu não posso falar aqui no canal outras coisas além do radiolão e das assimetrias judiciárias agora nós temos a confissão de uma interferência estrangeira algo completamente contrário à lei de segurança nacional algo completamente contrário à nossa lei eleitoral e completamente contrário à constituição partidos e grupos políticos que recebem apoio estrangeiro pela lei brasileira são clandestinos são inelegíveis e é claro que os Estados Unidos vai fazer isso porque além do fato deles terem um governo democrata não é nenhuma questão de governo mas é uma política de Estado americana da grande estratégia americana um conceito chamado engajamento seletivo os Estados Unidos eles intervêm em qualquer parte do mundo que represente uma ameaça à sua hegemonia imperialista e a hegemonia do Banco Central americano na economia mundial vocês sabem que o dólar não é uma moeda totalmente fiduciária não é uma moeda sem lastro um simples papel com tinta o dólar é lastreado na capacidade militar que os Estados Unidos tem de submeter os outros governos e as outras nações à sua égide pelo poder militar mesmo então eles controlam o fornecimento das grandes commodities no mundo para criar demanda artificial pelo dólar os petrodólar por exemplo são lastreados nas intervenções americanas no Oriente Médio por que então que os Estados Unidos se preocupam com o Brasil se preocupam no mau sentido de intervir aqui porque fica claro aquilo que o Bolsonaro já falou o Brasil tem recursos estratégicos o Brasil tem minérios de terras raras o Brasil tem aquíferos o Brasil tem um potencial agrícola muito grande então para os Estados Unidos não interessa deixar o Brasil se desenvolver não interessa deixar o Brasil ser autossuficiente na sua indústria de defesa na sua tecnologia eles querem nos controlar eles querem em última instância pegar a Amazônia isso explica porque os Estados Unidos intervieram para deixar o Lula no lugar do Bolsonaro porque o Lula é entreguista e o Bolsonaro queria ser patriota e nos deixar desenvolver em paz isso é prova realmente que o Brasil é estratégico que nós representamos o último baluarte contra os imperialismos atlantistas e que nós temos um governo agora petista entreguista antipatriota é o que aconteceu aqui isso não é a primeira vez que acontece Marco Antônio na época de 64 a direita a direita de verdade a igreja o povo queriam derrubar o comunista João Goulart o comunista João Goulart que queria acabar com a propriedade privada no Brasil e a direita ia vencer só que os Estados Unidos intervieram e colocaram o castelo branco o regime militar não para combater os comunistas que já tinham sido vencidos mas para evitar que a igreja católica e o povo estabelecessem um regime de direita com Carlos Lacerda os Estados Unidos sempre foram contrários a nossos melhores interesses é eu acho isso que o Cogos falou importante Adrílis porque tem outro trecho que eu vou colocar dessa entrevista dessa conversa com esse professor do AGV que é um cara bem de esquerda mas eu acho eu ouvi a meia hora dessa conversa da Natuza com esse professor e fica muito claro que eles estão usando todo e qualquer subterfúgio só para reafirmar a mesma narrativa que eles já criaram faz tempo do Bolsonaro golpista vamos colocar para vocês nos Estados Unidos também dizem e obviamente fatores internos no Brasil também foram muito importantes houve uma mobilização da sociedade civil do judiciário da oposição então também acho importante destacar que não foram só os Estados Unidos mas essa pressão certamente teve um papel importante para compreender as dinâmicas daquele período turbulento aqui no Brasil o que os Estados Unidos naquele reconhecimento de terreno naquela apuração que eles fizeram em 2022 descobriram a época que a gente só está sabendo agora durante as investigações da tentativa de golpe uma percepção uma percepção que eu tive dialogando com diplomatas americanos que houve uma percepção muito clara sobre uma ameaça concreta à democracia brasileira E aí Adrílis é aquela velha história que a gente está acostumado a ouvir e a rebater aqui no Fio Diário e nos programas que a gente participa Bom, primeiro a deixar bastante claro quando esse secretário americano veio aqui a gente tem que saber perceber e perguntar se eventualmente o que ele está dizendo é verdade ou mentira ligado ao governo Biden que foi beneficiário de uma vitória suspeitíssima em que houve e se alegou o fraude 30% de votação por correio a votação americana vamos ser bastante sinceros é pavorosa é muito ruim o sistema eleitoral americano é muito ruim funciona porque eventualmente as pessoas nunca contestaram o Donald Trump numa democracia realmente vibrante pujante você pode contestar o que você bem entender o que aconteceu nos Estados Unidos com o Donald Trump contestando as eleições nada quem acredita acredita quem não acredita não acredita mas o Biden está lá como presidente dos Estados Unidos ou seja quando você tem uma legitimidade de um processo democrático real você pode contestar o que você bem entende se alguém se sente lesado pela sua contestação ou milipendiado pela sua contestação que te processe por calúnia injúria de formação e parece ao que parece o Donald Trump não foi responsabilizado criminalmente pela sua contestação a não ser por órgãos completamente pseudo-progressistas coisa que não deu e rigorosamente nada mais uma vez uma democracia pujante agora esse secretário falou realmente a verdade o Bolsonaro contestou o processo eleitoral a contestação do Bolsonaro em caráter público sempre foi no sentido de dar maior água a possibilidade a possibilidade de aferição das eleições isso que ele falava 10 anos atrás isso que o Ciro Gomes falava que o PDT falava que o PMDB falava e que os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal e do TSE que é o puxadinho do STF diziam da possibilidade de um voto impresso para além não é suprimir o voto eletrônico para além do voto eletrônico para dar uma maior confiabilidade do processo eleitoral que só é adotado aqui no Butão e um ou dois outros países do terceiro mundo se é um processo tão bacana aqui porque que todo mundo não adota era isso que o funcionário perguntava aí fazia ações de uma possível fraude isso é outra história mas daí a dizer e a inferir que ele estava querendo fazer um golpe daí a esse secretário americano que é diretamente vinculado ao Biden fazer uma interferência aqui e aí a dona Natuza Nery muito de maneira capciosa fala idade barata que a tentativa de golpe para ele é uma coisa um ponto passível tentativa de golpe é o Bolsonaro apresentar um documento para o exército dizendo a possível contestação de uma parcialidade possível do TSE e da possível instalação de novas eleições com os novos atores aonde que o golpista vai querer novas eleições eleições com o mesmo adversário que teve nas últimas eleições é uma coisa completamente estapafúrdia agora o que não é estapafúrdia o que é grave é se restar e ficar comprovado que houve uma interferência direta política não nos Estados Unidos do governo Biden no processo eleitoral e no pós-processo eleitoral aqui no Brasil isso sim é um golpe isso sim é um golpe antidemocrático de interferência na soberania de um país então quem deveria ser investigado é o governo Biden e não o governo Bolsonaro Bolsonaro é transparente ele apresentou assim uma GLO a possibilidade de uma GLO de contestação da parcialidade novamente da justiça eleitoral isso é um golpe isso é uma maneira institucional constitucional de contestar aquilo que ele porventura suspeita da legitimidade ou não também não é ilegítimo você querer ampliar o processo eleitoral ilegítimo mais uma vez eu repito e reitero e finalizo é por um governo americano querer interferir aqui no sistema político brasileiro quando você recupera aqui algumas manchetes antigas eu acho maravilhoso isso porque no G1 saca só essa Gustavão junho de 2023 governo dos Estados Unidos fez campanha velada em defesa das eleições brasileiras na verdade é o Financial Times na verdade o que é isso e a Natuza Nery fala no podcast com esse professor sobre ela fala a defesa da democracia que estava sendo atacada por Jair Bolsonaro quer dizer eles fizeram campanha pro Lula o negócio é se existe um indício de interferência isso não só é escandaloso mas deveria ser investigado não deveria ser retratado como foi pela Natuza Nery nem pelo professorzinho aí da GV como algo é não é presume-se correto adequado e necessário porque o Brasil precisava não não todo mundo que participou disso participou de crime esse sim crimes lesa pátria Gustavo sem dúvida Marcos sem dúvida eu acho que o ponto central de tudo isso é esse que tu traz porque a gente acaba digamos assim na guerra política na guerra cultural do dia a dia se distanciando disso é quando eles falam que isso foi em defesa da democracia ou seja eles usam a palavra democracia de um jeito completamente distorcido completamente distorcido e aí tem um autor argentino Agostinho Laje que ele falava que são as palavras talismânicas se eu disser que eu estou fazendo algo em defesa da democracia ninguém vai me atacar porque em defesa da democracia é um direito é uma defesa é uma liberdade então assim toda vez que tu usa essas palavras esses gatilhos cognitivos olha isso aqui é em defesa da democracia Bolsonaro está atacando a democracia tu vai colando no imaginário das pessoas que bom então houve mesmo uma tentativa de golpe que bom que vieram nos salvar a gente estava aqui tão inocentemente sendo atacado as instituições brasileiras sendo atacadas e aí veio o herói americano nos salvar e aí é interessante as pessoas resgatarem que desde lá de julho de 2022 a gente teve a visita do diretor da CIA que andou se reunindo com o pessoal da justiça eleitoral brasileira teve reunião também com o ministério da defesa depois o secretário de estado americano veio ao Brasil reforçar que era necessário que as instituições fossem respeitadas ou seja ali eles já começam a plantar essa sementinha dessa narrativa de que as instituições democráticas estavam sob ataque não pelo contrário aliás estavam só que era pelo outro lado era do outro lado e aí tirando toda essa questão geopolítica que o Coros trouxe tem um outro fator muito relevante Bolsonaro e Trump eram muito alinhados além de aliados eram muito alinhados ideologicamente e não havia interesse nenhum do Biden de manter um cara aqui aliado ao seu principal adversário e vamos lembrar agora esse ano os Estados Unidos tem eleições e obviamente o Biden vai ser chutado do salão oval porque está gaga e várias outras questões mas a volta do Trump se tivesse aqui o Bolsonaro teria um alinhamento automático até eu diria por questões ideológicas por questões de afinidade enfim de programática agora não havia interesse nenhum em manter aqui um cara que era anti-Biden né nesse sentido político americano agora vamos botar o Lula que é um cara nosso é um entrevista como bem colocou o Pogos está aí a visita do 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 Macron mostra isso ele está oferecendo a Amazônia para o mundo então assim vamos tirar esse cara esse cara está incomodando esse cara não está alinhado aos nossos interesses e aí sim os Estados Unidos estão pensando apenas nele a gente não está para nós para essa administração atual não é interessante manter o Bolsonaro então vamos criar aqui um clima de que há um ataque às instituições vamos depois reforçar logo né vamos lembrar os Estados Unidos foram os primeiros a reconhecer a vitória do Lula e parabenizar o Lula e aí já fizeram aquela comparação que o nosso 8 de janeiro era o Capitólio brasileiro que mais ou menos semelhante ao que aconteceu nos Estados Unidos então sim houve uma interferência não apenas discursiva e aí a gente tem que ver até que ponto ela foi uma interferência de fato que tipo de interferência aconteceu aqui nas eleições brasileiras porque isso como tu bem colocou é um crime de lesa pátria exato e cara eu acho que é um negócio completamente escandaloso que não ganhou a atenção que deveria ganhar foi está sendo completamente colocado aqui como mais um dos elementos narrativos para tentar criminalizar o Bolsonaro o bolsonarismo todos esses conceitos aí subjetivos que eles adotaram para perseguir o povo da direita aqui no Brasil é um negócio completamente absurdo que a gente está vendo mas vamos lá antes de passar para a pesquisa do Datafolha só queria dar uma notícia para vocês a gente aqui no Fio Diário na nossa campanha do Pix a gente está em 250 reais faltam 750 reais para a gente conseguir bater a meta qualquer valor qualquer contribuição de vocês é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho a nossa chave Pix é o e-mail contato arroba fio diário a gente está quase com 10 mil pessoas aqui ao vivo queria agradecer a audiência maravilhosa lembrar vocês que a gente está passando no meu canal Marco Antônio Costa do YouTube quem ainda não se inscreveu no canal do Fio Diário se inscreve para ajudar a gente a bater 300 mil inscritos é um marco importante para a gente conseguir entregar o conteúdo e aumentar o alcance da nossa plataforma e tem gente assistindo também no X convidar o pessoal para assistir no YouTube do Fio Diário pode assistir no X também não tem problema mas é importante vocês se inscreverem ativando as notificações porque tem vários programas não tem só o show da manhã a gente tem programa do Adriles da Eduarda Campopiano tem programa novo que está chegando a gente só está precisando dessa ajuda de vocês para conseguir bater num ponto ótimo de assinaturas e para frente conseguir ter programa completando a grade inteira do dia aí sim para a gente conseguir competir com grandes canais mas é queria agradecer de coração todo mundo que tem ajudado a gente sem vocês a gente não conseguiria chegar nesse momento aí menos de um ano a gente está quase batendo 300 mil inscritos no YouTube então obrigado pelo apoio e pela força de vocês aí de coração mas vamos lá coloca a pesquisa do Datafolha na mão uma nova pesquisa sobre a possibilidade de uma nova ditadura no Brasil os diretores que não veem chance de volta do regime é maior da série histórica iniciada há 10 anos pelo Instituto a margem de hoje dois pontos percentuais para mais ou para menos vamos ver os números em 2019 vai te mostrar aqui 49% responderam que não tinha nenhuma chance da ditadura voltar ao Brasil em 2020 49% novamente em 2021 45% em 2024 a gente vai pular aqui para 2024 53% responderam nenhuma chance em 2019 25% responderam vamos trocar a tela para você assim sim a gente continua a mesma tela mas tá embaixo 25% responderam sem pouco de chance em 2020 25% também em 2021 isso vai para 31% em 2022 25% e agora em 2024 22% lá em 2019 21% responderam sim há muita chance em 2022 isso me passou para 21% também aí quando a gente olha já para 2020 2021 a gente vai para 20% 22% e permanece agora 20% nos últimos três nas últimas três pesquisas 5% responderam que não sabem nos três primeiros levantamentos depois esse número passa para 7% que vai parecer para você 555 ele vai pular para 7 e depois mais uma vez 5% não sabem responder então tá aí a pesquisa sobre a chance do Brasil tornar-se uma ditadura novamente hoje 53% dizem que não há nenhuma chance 22% sim um pouco de chance sim há muita chance para 20% e 5% não souberam responder eu vou começar eu vou começar pelo Adrilis Adrilis eu conto ou você conta quem de nós vai contar para essa galera a gente tem que ver exatamente qual a base dessa pesquisa porque provavelmente o pesquisador estava inferindo eu não sei se estava perguntando diretamente que a ditadura partia da premissa daquele golpe fake que eles acusam o Bolsonaro de querer dar né outra das invasões do 8 de janeiro que eles consideram aqueles paderneiros ali como golpistas ou seja realmente aí eu falava não nenhuma aquilo ali era exatamente a defesa quer dizer aquilo ali eu estou falando do Bolsonaro do governo Bolsonaro era a defesa de uma liberdade respeito de um legítimo processo democrático agora tem que contar para o pesquisador não é que o Brasil tem chance de se tornar uma ditadura o Brasil é uma ditadura a questão é essa então eu não sei que tipo de pergunta que tipo de questionamento foi feito a esse público e provavelmente metade das pessoas não sabem que o Brasil está numa ditadura porque a referedora dessa pesquisa que é a Globo News e a Rede Globo ela endossa essa ditadura dizendo que essa ditadura é colocada em defesa da democracia pessoas são presas são arruinadas financeiras são exiladas são censuradas são massacradas em nome dessa pseudo defesa da democracia então nesse sentido metade das pessoas que são manipuladas pela Rede Globo que não veem o fio diário que não veem as redes sociais que não tem um aprofundamento informativo maior e é difícil o cara que trabalha 10, 12 horas por dia pra colocar comida no prato da sua família e eventualmente não tem chance aí o cara liga a Globo News liga sei lá o Jornal Nacional e acha que nós estamos numa democracia pujante defendendo a democracia contra os supostos golpistas é isso que explica em parte a vitória do Lula entendeu o Lula tem metade dos votos brasileiros manipulação de consciência como é que você tira um bandido da cadeia e diz que o cara tá defendendo a democracia o cara roubou o Brasil o erário público em centenas de bilhões de reais e você tem um judiciário complicado que persegue pessoas que desmonetiza e que prende pessoas a rebelia se é um processo legal e tira um bandido condenado da cadeia pra ser presidente da república ou seja pra endossar esse princípio ditatorial do Estado então quem não sabe que a gente vive numa ditadura é manipulado e manipulado claramente sobretudo pela Rede Globo porque a gente já está numa ditadura agora a ditadura baseada no golpe que nunca foi dado no golpe que nunca veio na intenção suposta de um golpe do Bolsonaro é centralmente eu ia dizer que não então ou seja a pesquisa já começa viciada e começa viciada a partir de uma emissora viciada de informação manipulada que manipula a cabeça das pessoas que fazem nós acreditarem que nós não vivemos numa ditadura que a gente já está enfim enquanto isso Gustavo eu vou vou colocar pra você uma manchete que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje no Brasil o advogado do Daniel Silveira pediu a prisão do Alexandre de Moraes à Procuradoria-Geral da República por suposta tortura contra o ex-deputado defensor acusa ministro de manter o ex-deputado preso por 200 dias além do prazo legal pra progressão de regime gabinete do Alexandre de Moraes diz que condenado não preencheu os requisitos legais pra progressão só que sabe qual o problema Gustavão os requisitos legais eles são completamente objetivos eles não tem margem de subjetividade e o cálculo é a aritmética básica não tem não é uma equação não é fórmula de Bhaskara é fácil fazer o cálculo disso e está muito claro e eu uso o Daniel Silveira porque a gente tem que usar os símbolos o Daniel Silveira teve um decreto de graça que foi transformado em papel higiênico e foi usado pra limpar os ministros se limparem com o decreto de graça do Bolsonaro como o Daniel Silveira tem milhares de brasileiros torturados sequestrados intimidados e constrangidos isso é crime contra a humanidade Gustavo Lopes sem dúvida e lembrando né Marco o Daniel não era nem pra estar preso não deveria jamais ter sido preso ele foi condenado ele foi sei lá até se ele foi condenado ou não mas enfim ele foi preso ele foi caçado por emitir uma opinião aí a gente pode entrar no mérito aqui se a opinião se a forma como ele se referiu aos ministros era criminoso ou não era desrespeitoso ou não isso é um outro é um outro debate agora o artigo 53 da constituição prevê que os deputados ele era deputado no exercício do mandato tem imunidade de opinião eles podem falar o que quiserem eles podem falar o que quiserem está previsto é justamente pra impedir que haja um sistema ditatorial que censure a palavra do parlamentar é por isso que o artigo 53 está lá então assim o artigo 53 prevê que os parlamentares tem imunidade de opinião palavras e votos ele poderia falar o que quisesse pode ser pode aí se a gente condenar do ponto de vista social achar que pegou pesado agora ele ser preso caçado e continuar preso é um absurdo que só existe um lugar que é uma democracia trans é uma ditadura mas se identifica como democracia então é por isso que assim primeiro essa pesquisa da data folha a data folha não tem credibilidade nenhuma mas pra exercício de análise vamos lá eu não sei se eles se referem eles publicaram essa pesquisa porque coincidia agora com 60 anos da revolução redentora e eles queriam dizer olha o risco de uma ditadura no Brasil porque na verdade a gente já vive sobre um regime ditatorial embora disfarçado de democracia simples assim eles dão o nome de democracia e a gente vive sobre um regime ditatorial a prisão do Daniel é um caso a prisão do Felipe Martins é outro caso de números inúmeras dezenas centenas de pessoas que foram presas injustamente no dia 8 de janeiro e estão sendo condenadas a penas absurdas que nem sequer um traficante um homicida é condenado nesse país então é óbvio que não existe mais o tal estado democrático de direito essa abstração e a gente não vive mais sobre um estado democrático de direito a lei só vale para um lado para o outro está tudo bem pode fazer o que quiser está tudo liberado agora se é bolsonarista se é de direito é bom então vamos pesar bastante aqui mesmo ao arrepio da lei é o que a gente tem visto então assim a gente tem risco de uma ditadura no Brasil a gente já está sobre uma ditadura as pessoas precisam entender isso eles não vão dizer que é uma ditadura óbvio eles vão dizer olha a partir de hoje vivemos em uma ditadura claro que não eles vão dizer que é uma democracia tudo é em nome da democracia em defesa da democracia tem a ver com aquela pauta anterior tem a ver com quase tudo que a gente fala aqui no programa porque tudo hoje passa por esse filtro de uma democracia relativa ou uma democracia trans né é ditadura mas se identifica como democracia e pra mim o ponto fundamental disso que o Gustavo falou Kogos é antigamente o ditador vinha pelo executivo fechava o congresso e plau né tirava o que o que ele tira do congresso a legitimidade do voto dos populares dos cidadãos né do povo certo aí hoje o que a gente tem é um fechamento do congresso só que por vias mais espúrias ainda né por vias subterrâneas o ativismo judicial criminoso captura os presidentes das casas que mandam e desmandam como querem tem o regime totalitário no senado e na câmara dos deputados Arthur Lira e Rodrigo Pacheco e você tem Barrosão dando as cartas eles mandam até em política pública municipal Kogos até até vereança foi fechada até a Assembleia Legislativa foi fechada pelo Supremo Tribunal Federal por meio desse ativismo criminoso exatamente eu não me lembro agora quem foi o pensador que falou o seguinte o crime ele é contagioso quando o governo se torna um quebrador da lei ele faz com que a sociedade inteira reflita um desprezo pela lei e a da desordem resultante resulta também um governo totalitário que pode redefinir os conceitos então no caso uma ditadura judiciária que se arvora em defesa do conceito x ou y no caso a democracia ele pode dizer que tudo que ele faz é democrático e aí como o Gustavo bem falou ele vai poder fazer qualquer coisa em nome disso porque as pessoas não vão ter um parâmetro de uma lei natural capaz de servir de mecanismo e correção então quando o professor Olavo de Carvalho fala olha um sistema só pode ser corrigido por fora do sistema como é que você corrige as instituições políticas de um país por algo que está fora das próprias instituições políticas que é o senso moral das pessoas se esse senso moral é destruído você não precisa mudar a linguagem mudar os parâmetros é melhor que não mude mesmo para fazer propaganda então a ditadura judiciária vai falar estou defendendo as instituições democráticas e vai fazer absolutamente o que quiser e as pessoas não vão perceber que estão numa ditadura o Adriles falou não tem risco de o Brasil se tornar uma ditadura porque ele já é é igual a piada do português você vai fechar a loja no sábado não, não vou aí chega lá a loja está fechada e o português fala não fechar porque não abri então o Brasil não vai virar uma ditadura porque ele já é e essa ditadura não é de agora não, não é de 2023 com o lulopetismo de fato no poder essa ditadura já começou quando não deixaram o Bolsonaro nomear o superintendente da polícia federal e usaram a polícia federal como uma guarda pretoriana de uma ditadura judiciária que transformou o Bolsonaro num governo executivo no exílio então a ditadura judiciária já começou ali implantou uma ditadura sanitária trancando civis inocentes dentro de casa sem mandado e outras coisas outras obrigatoriedades sanitárias que eu não vou nem citar aqui para não ter risco ali nós já estávamos numa ditadura você podia sair de casa você podia trabalhar você podia respirar livremente você podia escolher o que ia ou não dentro do seu corpo então você já estava numa ditadura acabou na pior de todas que é o que Dostoiévski falava a ditadura mais eficiente de todas é aquela onde as pessoas não percebem que se trata de uma ditadura Dostoiévski falava isso e a melhor maneira de fazer isso é pelo judiciário porque justamente não precisa fechar congresso não precisa executar presidente só muda a interpretação da lei só torna as pessoas incapazes de fazer juízo de sujeito e predicado o A vira não A o B vira não B a liberdade vira tirania a tirania vira liberdade isso é uma ditadura judiciária é a relativização completa de absolutamente tudo que é a essência do que o Barroso e o mais engraçado é até um pouco tragicômico porque tem um quê de sadismo misturado com ironia no meio os ministros eles assumem isso diariamente o Barroso com o neoconstitucionalismo o Alexandre de Moraes dando entrevista a Carmen Lúcia falando de censura temporária quer dizer o negócio perdeu a mão faz tempo é exatamente isso que o Cogos falou mas vamos lá tem uma frase tem uma frase eu me lembrei agora que o Cogos falou tem uma frase do Aldous Huxley no Admirável Mundo Novo que ele diz o seguinte a ditadura perfeita terá áreas de democracia é isso a gente está na ditadura perfeita aqui e aqui uma velha história também que a gente falou um milhão de vezes quanto mais falam a palavra democracia mais você que é do povo tem que suspeitar porque você está no regime tirânico nenhuma democracia de verdade ou um regime que tem liberdade você vai você vai ficar toda hora enaltecendo olha como a gente é democrático só falta passar o pele da censura para proteger você quer dizer é aquela coisa é aquela coisa né Mercatório o verdadeiro líder e a verdadeira dama não precisam falar eu sou um líder ou eu sou a dama é exatamente isso vamos lá a gente só dá um recadinho rápido para vocês na nossa campanha aqui do Pix a gente bateu 500 reais faltam só 500 reais para a gente conseguir chegar na nossa meta a chave Pix é contato arroba fildiario.com é o nosso e-mail podem mandar críticas sugestões tem gente que quer trabalhar conosco jornalista eu vou fazer nas minhas redes sociais um processo seletivo porque a gente está montando uma estrutura forte aqui de jornalismo então eu vou elaborar um questionário básico e vou colocar nas minhas redes sociais mas se vocês quiserem mandar currículo para o e-mail contato arroba fildiario.com também para nós é um prazer receber os currículos de vocês e depois fazer esse teste para a gente selecionar aqui o pessoal que vai trabalhar conosco mas a gente só está conseguindo fazer isso fazer o fildiario crescer graças ao apoio e a força de vocês eu vou falar uma coisa também que é importante eu estou indo viajar para a Europa agora acompanhar uma delegação brasileira de deputados federais preciso confirmar se vai ter senador mas vão ter vários deputados federais que vão denunciar para o parlamento europeu e a gente está trabalhando numa minuta para protocolar no tribunal penal internacional contra o Alexandre de Moraes denunciando os abusos do Alexandre de Moraes e tudo isso eu estou conseguindo fazer graças à ajuda de vocês então queria agradecer imensamente quem já ajudou vocês são fantásticos vocês estão viabilizando o canal a gente não tem dinheiro de patrocinadores grandes não tem verba de absolutamente ninguém a gente preserva a nossa independência com o apoio de vocês que são assinantes e queria agradecer de coração toda a força que vocês nos dão aqui vamos lá tem mais uma pauta que eu acho que o Adriles vai gostar que tem a ver com essa sanha absoluta de perseguição e a gente tem que falar sobre isso porque tem notícia a respeito disso vamos colocar a TV Cultura sobre a prisão de Bolsonaro figura como Bolsonaro é tudo o que ele quer por vista político é claro que pessoalmente ninguém quer ir para a cadeia mas ele na cadeia eu diria ganha força ele não perde força e a justiça obviamente não se guia por razões políticas mas também não pode desconsiderar inteiramente esse aspecto as razões da prisão elas precisam não apenas estar juridicamente bem configuradas de maneira inapelada mas de tal forma que seja de fácil compreensão para a grande maioria da população a razão pela qual ele eventualmente será preso fora dessas condições eu acho que a justiça deve se mover com muita cautela você pode ter relações com quaisquer países e aqueles com afinidades políticas nada disso explica que você passe duas noites dormindo na embaixada deste país porque uma situação tão patética e as justificativas que a defesa oferece tem pé em cabeça já ouviu essa alguém já ouviu essa não eu quero ser preso porque vai ser bom para mim eu já ouvi eu já ouvi porque é bom eu já ouvi gente eu já ouvi eu já ouvi isso eu já ouvi isso eu já ouvi isso você vai ser preso entenda como isso é bom entenda como isso é bom você sabe quem falava isso Marco Antônio tinha um sujeito chamado Samuel Cartwright que ele defendia a escravidão e ele falava esses escravos que estão fugindo eles tem que entender que a escravidão é bom para eles eles no fundo eles não querem fugir ele falou isso exatamente isso e eu vou aproveitar e emendar aqui uma matéria do Globo que tem a ver com o porquê que a gente passou essa esse trecho da TV Cultura o Alexandre de Moraes negou devolução de passaporte a Bolsonaro para a viagem a Israel e diz que a retenção é aspas necessária os advogados pediram a liberação do passaporte porque o primeiro ministro de Israel Benjamin Netanyahu convidou o Bolsonaro para visitar o país afinal de contas o Lula afinal de contas o Lula é persona não grata a gente tem que lembrar que o Lula está apoiando o Ramaz mas ele negou não, não, não vai ficar mas põe olha que interessante isso semiótica semiótica põe a imagem do Bolsonaro no Globo para o Gustavo falar qual que é a semiótica disso, Gustavão? já está atrás das grades está sentindo essa sentiu essa brincadeirinha do Globo? claro eles sempre fazem isso e isso tem isso tem um tem um poder muito forte o simbolismo tem um poder muito forte agora de novo o cara falando ali nossa que ridículo pô ele dormiu na embaixada cara o que que tem a ver eles o ridículo é essa tara deles de querer colocar no Bolsonaro primeiro a história lá das joias depois a não sei o que da baleia aí o cartão de vacina traz de volta o cartão de vacina nada cola aí ele diz não, porque ele dormiu na embaixada cara, quem tem que reclamar que ele dormiu fora de casa é a Michelle não tem notícia de ela ter reclamado sobre isso os caras ficam isso sim é ridículo então esse é o primeiro ponto é ridículo porque não há nada eles tentam criar constantemente uma narrativa só que assim será que eles não tem nada melhor para usar é tão isso sim é patético as desculpas e os pretextos que eles usam para tentar justificar algo injustificável que é a prisão do presidente Bolsonaro esse é o ponto a história do passaporte o Bolsonaro já esteve ele estava nos Estados Unidos voltou para o Brasil ele foi na Argentina foi para a Argentina na aposta do Millet e voltou para o Brasil ele poderia se ele quisesse ter fugido de fato já teria fugido ele não fez isso assim como ele iria a Israel e voltaria primeiro porque tem o Brasil durante o período do Bolsonaro estabeleceu excelentes relações com Israel obviamente essas relações do ponto de vista diplomático foram para o espaço com as canalices ditas pelo senhor Lula em relação a Israel aí o cara convida o Bolsonaro para ir lá fazer uma visita e aí não não pode porque obviamente ele vai alegar que o Bolsonaro vai fugir não ele não iria fugir ele iria e voltaria ao Brasil então é tudo muito ridículo é tudo sem pé nem cabeça e aí para finalizar e aí eu tenho certeza que o Adriles vai entrar nesse quesito eu não vou nem me alongar a devicultura fazendo propaganda ali fazendo a campanha para a prisão do Bolsonaro então realmente a gente está muito muito longe de entender a importância desses simbolismos como a Globo bem usa ali uma grade meio que passando como se estivesse passando a ideia de que o Bolsonaro estaria preso e aí a gente tem veículos na mão e não usa porque a gente não dá bola para a guerra cultural a direita acho que guerra cultural é uma bobagem que é coisa de esquerdista é importante isso que o Gustavo falou eu vou passar aqui um trecho só do camarote para vocês verem como as coisas elas se alinham como os talking points os pontos de discussão ou de fala são idênticos vamos colocar esse trechinho do camarote na Globo News o primeiro a disposição do Supremo Tribunal Federal eu conversei com vários ministros inclusive da primeira turma que ao fim e acabo vai julgar o presidente Jair Bolsonaro o que a gente tem na primeira turma não vamos vitimizar o Bolsonaro agora então vai na linha da apuração da Miriam nada de vitimizar é o que o Bolsonaro também está querendo chama atenção vai lá então se tem uma prisão preventiva nesse exato momento tem que esperar essa posição da Procuradoria Geral da República depois o ministro vai analisar tudo mas se vai nessa direção é tudo que o Bolsonaro quer também ai estou uma vítima estou preso olha aí o que estão fazendo comigo pode voltar pode voltar o que vem da Polícia Federal cara é inacreditável os pontos de fala Cogos são completamente idênticos e eles violam o bom senso e assim elemento básico da natureza humana cara ninguém quer ser preso para se vitimizar isso não existe porque uma vez que você é preso por um regime tirânico como esse você não sabe quanto tempo você vai ficar na cela porque lembra que eu acabei de falar do Daniel Silveira né os parâmetros objetivos morreram o Estado de Direito acabou Cogos exatamente Marco Antônio então eles estão fazendo ai um malabarismo moral para justificar uma ditadura o fato é que eles não conseguem nem se entender entre eles mesmos eles tem que se decidir o Bolsonaro quer ser preso para se vitimizar ou ele dormiu na embaixada para não ser preso olha a contradição das narrativas de esquerda o que mostra que eles só estão fazendo propaganda do antibolsonarismo eles não tem compromisso com a realidade eles não tem compromisso com os fatos não tem compromisso com moral objetiva moral objetiva é muito simples Bolsonaro é inocente Bolsonaro foi tornado inelegível sem nenhuma materialidade jurídica e agora eles estão procurando como o Rodrigo Constantino disse clima clima político para prender o Bolsonaro mas para prender alguém você não tem que ter clima você tem que ter crime isso eles não vão achar eles estão procurando clima então quando não existe mais a necessidade de uma materialidade jurídica para prender alguém ninguém está seguro e todos nós estamos correndo riscos por dar opinião por ter um canal por participar desse canal nós estamos correndo riscos em nome da verdade e da justiça mas é isso que nós estamos fazendo e se as pessoas apoiarem a prisão de um homem inocente como é o Bolsonaro por motivos políticos elas estão condenando a sua própria liberdade por causa de politicagem então se você não gosta do Bolsonaro discorda dele acha que ele fez um mau governo você tem obrigação de defender que ele seja que ele seja livre que ele seja solto porque senão você vai ter algo milhões de vezes pior do que a pior coisa que você acha que o Bolsonaro fez acabou a jurisprudência acabou o império da lei acabou qualquer garantia para o cidadão de bem os únicos que tem garantia hoje são os bandidos audiência de custódia garantismo penal aquela coisa toda progressão de pena o cidadão de bem está cada vez mais lascado tanto é que o Bolsonaro está inelegível e o descondenado está na presidência é boa eu só estou acho que deu um problema no celular do Adriles estou esperando ele voltar aqui mas enquanto o Adriles não volta aí ó tá acho que entrou de volta na sala vai lá Adriles eu queria jogar para você pelo seguinte já estamos aqui com 11 mil pessoas assistindo a gente são 11 horas e 8 da manhã e a gente está falando sobre essa essa narrativa midiática o Cogs falou muito bem né ou o Bolsonaro está fugindo da prisão porque ele está indo dormir na embaixada ou ele quer ser preso para se vitivizar é um negócio tão esdrúxulo Adriles que qualquer pessoa consegue farejar o nível de mentira e de corrupção moral desses caras que estão falando isso bom primeiramente dizer da TV Cultura está brigando o pessoal um staff sob as barbas do Tarcísio Gomes de Freitas uma emissora que deveria ser de comunicação de massa porque eventualmente a audiência dela é pífia mas ainda assim você tem exatamente uma direita toda coada presa censurada oprimida e o governador Tarcísio deixar essa emissora nas mãos de gente assim que eventualmente vira e pendia a direita que diz que Bolsonaro quer ser preso para se vitimizar que está desejando um cálculo político completamente estapafúgio ser colocado na prisão para colocar para incitar uma insurreição civil e esse homem vai além ele diz que o STF dá instruções para o judiciário o STF tem que levar em cálculo exatamente essa projeção política de ter uma população que endossa e apoia Bolsonaro que acha que está sendo perseguido que acha tem certeza que existe uma ditatura persecutória através do judiciário no Brasil então o STF tem que agir politicamente ele está falando a mesma coisa que a Yanni Cantanhete falou no começo do ano olha o STF segundo me disseram eles estão calculando passo a passo para tentar convencer a população de que Bolsonaro merece ser preso ou seja ela já julgou o Bolsonaro já colocou ele como culpado então vai fazer um cálculo político o STF segundo a senhora a Yanni Cantanhete para convencimento e manipulação da consciência nacional para jogá-lo numa jaula e depois todo mundo achar que está tudo ok ou seja mais uma vez um jornalista dentro de uma emissora pública paga custeada com dinheiro público meu nosso está custeando uma narrativa absolutamente esdrúxula em que um jornalista aconselha politicamente membros do judiciário de como se deve perseguir alguém como se deve confundir a opinião pública para convencê-la de que a prisão desse alguém é justa isso custeado com dinheiro público meu seu Marco Antônio do Paulo Corvos do Gustavo de todo mundo sobretudo do cidadão paulistano do cidadão paulista que custeia essa porcaria ativista que não só endossa defende a ditadura mas manipula informação mas indica caminhos é conselheira de caminhos que a Globo faça isso já é um absurdo custeada também com dinheiro público nosso que vai pra Globo que dobrou o seu orçamento pra indicar esse caminho de perseguição e ditadura agora a TV Cultura está nas bases do governo Tarcísio Gomes de Freitas eleito com voto conservador governador pelo amor de Deus o senhor está indoçando o senhor está pagando a folha de pagamento de gente que está querendo prender a direita e a direita é que o eleger o Tarcísio faça alguma coisa urgentemente é obrigação moral que o senhor tem e eu queria aproveitar que hoje é o dia da mentira só dar uma posição antes dessa próxima pauta que eu acho ela maravilhosa mas o dia da mentira é o dia da imprensa nacional praticamente porque a imprensa ela se tornou um veículo gigantesco de propaganda de regime tirânico e mentalidade de extrema esquerda mas vamos lá a nossa campanha do Pix bateu 650 reais faltam só 350 para a gente bater a meta então eu queria pedir de coração para todo mundo que puder ajudar a nossa chave Pix é o e-mail contato arroba fio diário ponto com qualquer valor ajuda qualquer contribuição ajuda a gente está a gente tem essa missão de fazer o canal crescer e se tornar um grande polo agregador de pessoas brilhantes de grandes nomes e talentos novos também para gerar conteúdo de qualidade a gente percebe que tem hoje na verdade você olha para para a maioria das televisões dos canais de rádio de TV o negócio perdeu completamente a mão esses mainstream CNN Globo isso não dá para assistir mais não dá para você ligar para querer se informar por quê? porque o negócio já começa viciado a premissa já está errada o GC já vem enviesado então a gente quer criar um canal forte de comunicação para tentar estar na competição contra esses canais que só fazem propaganda e mentem o dia inteiro então é com a ajuda de vocês que a gente consegue fazer isso e a gente tem conseguido até hoje então a chave Pix é o nosso e-mail contato arroba fio diário ponto com muito feliz de ter o apoio de vocês praticamente 11 mil pessoas assistindo a gente simultaneamente queria agradecer de coração todos vocês olha só dia da mentira vamos colocar manchete do UOL manchete do UOL na lata olha que coisa UOL notícias Maduro e Putin são conservadores como Bolsonaro Lula é democrata opina Thales Faria e para deixar ainda mais interessante isso vamos colocar aqui matéria da revista Oeste de um convênio que foi firmado com Cuba meus amigos olha só a Glaze Hoffman foi para Cuba para firmar esse convênio perguntando o que o Brasil pode fazer para ajudar a ditadura comunista então nesse evento eles firmaram o convênio estava lá o Lindbergh Farias também deputado deputado pelo Rio de Janeiro do PT e ele falou o seguinte ó aspas defender as conquistas sociais de Cuba frente ao bloqueio criminoso dos Estados Unidos é o dever de todos os democratas e compromisso do nosso partido Paulo Cogos bom eu não sei nem por onde começar de tanto absurdo que está sendo falado tem uma lei que se chama lei de Brandolini a lei de Brandolini diz o seguinte toda vez que alguém fala uma besteira você gasta dez vezes mais tempo e mais energia para desfazer essa besteira então eu posso chegar aqui e falar qualquer absurdo eu poderia falar por exemplo o nazismo é de direita isso é um absurdo aí eu teria que falar não não é o nazismo era contrário às tradições era contrário à fé católica era contrário à propriedade privada aumentou o poder do Estado tirou as liberdades individuais era racista dividia as pessoas em classes enfim eu teria que gastar muito tempo e energia para desfazer a bobagem de que o nazismo é de direita quando o sujeito vem aqui e fala que o Maduro e o Putin são conservadores nós teríamos que fazer uma análise histórica geopolítica para desfazer essa bobagem agora sendo muito rápido vamos lá o Maduro atacou as liberdades os direitos naturais tudo aquilo que a direita sempre defendeu como sendo a virtude em Santo Tomás de Aquino e Aristóteles de dar a cada um o que é devido o Maduro fez o contrário ele deu aos inocentes aos questionadores de uma tirania corrupta ele deu bala prisão exílio então ele é injusto no momento em que ele tira a ideia do direito natural ele está indo contra tudo aquilo que a direita e a tradição sempre defenderam as violações da propriedade privada o aumento do poder do Estado as alianças com narcotraficantes as alianças com comunistas de outros países com o próprio Lula com o Foro de São Paulo tudo isso mostra que ele está na esquerda do espectro mas isso é uma obviedade que não devia nem estar sendo discutida aí nós temos do outro lado o Putin eu já fiz a minha crítica aqui ao imperialismo atlantista ao imperialismo americano da OTAN do Zelensky o pessoal taxando o pagador de imposto para mandar arma para o Zelensky que é outro que não presta então eu já fiz essa crítica agora isso não significa que eu seja um russete um apoiador do Putin porque o Putin está muito longe muito longe mesmo de ser um direitista um conservador um tradicionalista a ideologia do Putin é o eurasianismo é um tipo de imperialismo também que se opõe ao atlantismo simplesmente por uma disputa de poder e não por princípios de tradição ele quer estabelecer ali uma hegemonia russa em toda a Europa oriental em todos os Balcãs e se possível avançar a Europa dentro por isso a briga entre os dois blocos como é que o Putin faz isso o Putin ele é da KGB a KGB hoje se chama FSB mas é a mesma coisa é a velha KGB ele faz isso através das táticas e das técnicas de crime de guerra que ele aprendeu na KGB da supressão das liberdades do controle econômico através da regulação pelas suas oligarquias então ele também não defende as liberdades naturais nem o livre mercado e como membro da KGB ele está longe de ser alguém direitista então toda essa narrativa ah o Maduro e o Putin são conservadores ou ah os Estados Unidos é o herói do mundo tem que ser a polícia do mundo são narrativas imperialistas globalistas contrárias a nossa soberania a direita ela é patriótica nós não vamos puxar o saco nem dos Estados Unidos nem da Rússia nós somos brasileiros de direita e somos contra o foro de São Paulo que quer nos entregar para esses poderes comunistas e globalistas eu queria Adriles aproveitar e jogar para você mais um mais um eu tinha colocado esse link na matéria anterior mas eu acho que ele tem tudo a ver também com essa com essa síndrome que acaba entrando eu não sei se é no córtex frontal se é no cerebelo aonde que entra esse parasita que transforma a pessoa nisso mas coloca na síndrome de aversão a Bolsonaro o link que eu separei para vocês olha só adivinha quem é o fulaninho ali ó Túlio Gadelha ele postou você percebe que não está bem quando entra no chuveiro com fone de ouvido isso é Bolsonaro querendo acabar com a nossa sanidade mental não vão conseguir ó teve quase duas mil curtidas lá quando foi postado deve ter mais agora e daí no perfil da Gessicão que a gente viu esse post ela fala o seguinte nem me fale tem uma conhecida na Globo que começou a namorar um novinho achando que estava bem na fita mas com o tempo descobriu que ele estava pensando no Bolsonaro maldito coisa o hashtag tempos sombrios Adriles eu acho que isso diz muito sobre o nível de aversão que essas pessoas tem que é uma cegueira ideológica isso que a gente está vendo da cegueira ideológica pura eu acho que cegueira não eu acho que é uma cegueira masturbatória voluntária eles querem que as pessoas fiquem cegas para a realidade quando você tem uma ditadura do judiciário dizendo que defende a democracia e para defender a democracia tem que prender arruinar massacrar censurar pessoas você cria uma confusão proposital e aí você pega ditaduras reais que todo mundo percebe que o mundo inteiro percebe como ditaduras reais e você compara essas ditaduras do Putin que é um ditador ostensivo do 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 Maduro que é um ditador ostensivo que tem o Putin sobretudo tem um discurso capciosamente falsamente conservador exatamente porque ele faz parte como o Pogos bem disse do projeto eurasiano de poder o que é o projeto eurasiano de poder é a China e a Rússia querendo dominar todo mundo o Olavo de Carvalho já explicou esse processo político de ideologia e eventualmente eles são contra o globalismo mas não são contra o globalismo para estabelecer o fim de uma ditadura globalista de uma ditadura pseudo-democrática de globalismo como a gente está vendo aqui no Brasil como por exemplo eles querem colocar uma ditadura total deles e para isso eles minam as bases do globalismo que é o marxismo a base do globalismo que é o marxismo cultural o identitarismo aquilo que a gente bem conhece pretos contra contra brancos ricos contra próprios patrões contra empregados toda sorte de divisão homens contra mulheres de divisões binárias desse marxismo cultural identitário que separa as pessoas para dividir e reinar então ele critica isso para arregimentar apoio e às vezes tem de direitistas de conservadores no Brasil tem um monte que fica batendo palminha para o Putin para confundir as pessoas e aí esses jornalistas capciosos do UOL eles sabem disso então eles falam o Putin é um discurso conservador aqui o Putin é a mesma coisa que o Bolsonaro e aí somando-se a mentira do Putin soma-se a mentira do Bolsonaro golpista nazista genocida estuprador misógino ou seja eles fazem uma salada de fruta na cabeça do cidadão é por isso que a gente critica sempre o tarcismo e a telecultura que não ajudam em nada a gente tem no Brasil uma grande mídia manipuladora de consciências que serve exatamente esse tipo de coisa nós estamos nós os judiciários estamos o STF combatendo a ditadura nós estamos defendendo adorosamente a democracia censurando pessoas destruindo pessoas jogando autista na cadeia líder indígena na cadeia humorista na cadeia mas você sabe que é para o seu bem não tem processo legal tem tipificação criminal que não existe como fake news como discursos você sabe que é para o seu bem aí vem a assessoria de comunicação de uma grande mídia que como eu disse aqui várias vezes torna essa ditadura perfeita porque se você não entrar na internet não ver o fio de ar não ver a galeta do povo não ver sei lá a revista oeste você não vai ficar desinformado se você não entra nas redes sociais você vai ficar desinformado que é isso é o UOL é a rede globo colocando essa deturpação completa essa manipulação completa na cabeça das pessoas Putin é um ditador conservador o Maduro também é um ditador conservador Bolsonaro é candidato a um ditador conservador quando ele já está numa ditadura isso é guerra de comunicação e eles estão vencendo exatamente pela hegemonia da grande mídia de massa felizmente tem a gente tem a gente tem o Youtube tem as redes sociais que eles também não obstante querem censurar eu queria jogar para o Gustavo essa homenagem para o dia da imprensa dia 1º de abril e mostrar que essa síndrome ela é fácil de perceber dar uma olhada no sorriso desesperado de uma tiete do Lula e dos loucos ali do Supremo Tribunal Federal vamos colocar a Dani no colo do Gustavo não Marina Francisquini e Heitor Heitor para você que é telespectador do Mais é o editor-chefe do Mais eu acompanhei ontem o Mais mostrando que viralizou com música de wedding de casamento as fotos do Emmanuel Macron e do Lula no norte sabe o que eu fiz? adivinha Marina Francisquini eu só não tenho dois celulares senão a gente tinha registrado passei o meu telefone para a Janja que mostrou para o Lula e para o Emmanuel Macron o wedding happy wedding os memes aquele vídeo com fundo de música o Macron se divertiu horrores o Lula ficou meio meu Deus do céu o Macron batendo na perninha do Lula e a Janja me devolveu o telefone e falou é só love o Lula veio sem graça mas o Macron gostou da brincadeira o Macron não se aguentava ele morreu de rir acho que ele identificou rapidamente a música porque ele é um tanto quanto mais jovem e ele se acabou batia na perna do Lula sabe quando você está rindo de uma piada que o amigo fez que você fica nossa, nossa e a Janja também morreu de rir o clima foi muito, muito, muito ameno o Lula saiu da agenda já um pouco mais cansado porque está há três dias aí na função né Fê dessa chegada e dizem que lá inclusive no norte Macron estava ainda mais tranquilo trago mais um bastidor aqui pro mais o desenho de levar no barco pra poder mostrar o rio amazônico grandão é dela mesmo Rosângela Janja Lula da Silva ela está em cima aí dessa costura e estava o tempo inteiro ao lado do presidente tanto do brasileiro marido dela como do presidente francês eu queria só me desvela esse mistério Gustavo como é que esse pessoal esse pessoal ainda tem um pingo de credibilidade com quem? quem ainda escuta essa turma e dá credibilidade pra esse pessoal? eles falam pra eles mesmos né Marco eles falam pra eles mesmos quando tu falou ali botar a Dani no colo do Gustavo a Dani é a minha esposa minha esposa chama Daniela então ela costuma vir com o meu colo tá mas não a Daniela Lima mas vamos lá eles falam pra eles mesmos na verdade eles não estão nem aí pra audiência pra qualquer coisa porque eles dominam hoje a narrativa e vamos lembrar o Lula dizia né tudo vai depender da narrativa que nós vamos criar a gente em 2016 o dicionário Oxford todo ano eles lançam a palavra do ano em 2016 eles disseram que a palavra do ano era pós-verdade e a gente está no domínio da pós-verdade o que é a pós-verdade? é quando as narrativas se sobrepõem aos fatos o fato é óbvio que Cuba é uma ditadura há 65 anos mas a narrativa de que ela só está na atual circunstância por conta do bloqueio econômico americano o fato é que é evidente que tanto Putin quanto Maduro não são conservadores mas a narrativa é de que bom eles têm algumas pautas de costume então a gente pode colar neles essa narrativa de conservadores obviamente pra dizer que os conservadores é que são os ditadores o menino lá que se fantasia de Power Ranger Rosa tem fixação pelo Bolsonaro é evidente que ele tem fixação então assim ele diz que vai que a sanidade mental dele está abalada por conta do Bolsonaro o Bolsonaro nem sabe que ele existe não sabe que ele existe só que isso é colocado de uma maneira tal que isso passa a ser verdade é a pós-verdade então quando essas três comalhas ali começam a fazer uma fofoquinha parece sei lá parece que elas estão num salão de beleza fofocando sobre algum amiguinho ali não, elas estão falando do presidente da França do presidente do Brasil e o detalhe mais que obviamente não apareceu em nenhuma manchete o resultado da reunião do Lula com o Macron desses três dias da operação Brokeback Jungle esses três dias de queimação de rosca foi um sonoro não do Macron ao Brasil porque o Brasil está há anos tentando avançar no acordo União Europeia Mercosul que nos atenderia muito sobretudo do ponto de vista do nosso agronegócio aqui porque a França entre outros países europeus tem um protecionismo muito grande nesse mercado e a gente está entrando lá por força da competência do agro brasileiro o Macron disse não a França não vai aprovar e é preciso que todos do bloco aprovem e a França disse que não então o resultado dessa viadagem toda foi um sonoro não do Macron ao Lula e aí o que fica é as brincadeirinhas ali nossa eles deram risada ai que bonitinho ai que engraçado a gente ficou zoando ou seja a imprensa hoje faz um papel de assessoria de imprensa do governo sem o menor pudor mas aí respondendo a tua pergunta quem que eles enganam a eles mesmos a eles mesmos só que eles não precisam mais como a gente vive numa democracia trans que é uma ditadura disfarçada de democracia eles não precisam do povo tanto assim quando o Bolsonaro vai à rua leva milhões e milhões de pessoas o Lula sai à rua e enche uma Kombi nos protestos pró-esquerda porque eles não têm o povo mas eles simplesmente não precisam eles não estão nem aí para o povo é isso olha só a gente tem mais uma pauta ainda para a gente repercutir diga Kogos eu só queria lembrar uma frase de Machado de Assis ele falou uma virtude que o povo tem que ter é discernir o que é sério e o que é ridículo uma das piores tragédias que pode acontecer para um povo é achar que o sério é ridículo e o ridículo é sério como o Gustavo bem falou estava sendo negociado ali coisas como a economia do Brasil a segurança do Brasil e essas jornalistinhas desse lixo de Rede Globo dando risada como se fosse fofoquinha de cantorazinha pop é exato e tira mas é importante isso que o Kogos falou porque a gente repercutiu também isso na semana passada falando sobre a grana que movimenta esses caras eles tem interesse em grana é grana influência poder status um bilhão de dólares foi o valor aí da parceria que foi firmada e cara pode ter certeza que onde tem esse nível de grana tem hongueiro tem militante petista tem militante globalista tem todo toda essa cara é mas não podia ser tão assim não precisava ter ser tão servinho as pessoas me criticavam uma vez que eu falei que o Bolsonaro do ponto de vista de gestão pública na presidência era igual a Iracema a virgem tocada dos lábios de mel e era ele não tem um marco de nódoa na sua gestão pública durante quatro anos de presidência qual o esquema de corrupção que o Bolsonaro tocou nada zero zero balinhão agora outra coisa é você tratar gestor público como se fosse personagem de vista capricho ai tocou no ombrinho do presidente da França ai eles ficaram de mãozinha dada olha parecia um ensaio homoafetivo quando você tem como os bem disse problemas seríssimos a serem discutidos e a gente não sabe o que eles trataram ali ou seja não é nem mais manipulação é puxação de saco é lambeção de rabo ostensiva é uma coisa asquerosa de se ver ou seja não é nem jornalismo é sabugismo é capachismo no sentido mais torpe e nojento da palavra ó a gente tem mais uma pauta aqui eu não acho que ela é tão polêmica assim mas forças maiores da humanidade pediram pra eu colocar porque o Cogos eu tenho certeza que o Cogos vai polemizar eu achei ela enfim é uma pauta mas ok vamos lá vai rapidamente pra gente poder encerrar pode ser um tweet de vocês não vai ser tweet não vai ser tweet mas vamos lá o Papa Francisco lava pés de 12 mulheres em presídio de Roma ele lavou secou e beijou os pés de 12 mulheres enquanto algumas delas choravam aqui em matéria do Globo nessa última quinta-feira que antecede a Páscoa ele fez ele participou desse desse evento né a primeira vez que ele faz o rito exclusivamente com mulheres ele já visitava detentos em Buenos Aires e afirma que a cerimônia do lava pés é um gesto que nos chama para servir aos demais ele celebrou a missa no pátio do centro de detenção onde estão presas cerca de 370 mulheres eu vou começar com o Adriles porque ele quer polêmica ou a gente joga para o Cogos joga para o Cogos primeiro eu queria te ouvir Cogos a respeito disso vamos lá eu ia ver o que o Adriles ia falar para refutar mas o que nós temos aqui é uma inversão da função da cerimônia de lava pés porque o lava pés foi quando nosso senhor Jesus Cristo lavou o pé de quem? de bandido? não ele lavou o pé dos apóstolos então o que significa isso? significa que o Jesus como o grande líder o grande mestre ele mostra que uma das virtudes do mestre é a humildade e o serviço aos seus liderados então nós temos aqui um general que serve o bem-estar dos soldados os apóstolos são soldados a serviço do general Jesus Cristo agora o que nós temos aqui é um alinhamento quando nós temos todo esse essa significação do lava pés de aceitação do outro sobre seu serviço o acolhimento e hospitalidade nós temos que ter a ideia não da fraternidade da revolução francesa todo mundo é irmão isso é revolucionário mas sim a ideia da coesão que existe naqueles que servem a Cristo agora no caso de quem está preso ali essas pessoas primeiro precisam se arrepender primeiro essas pessoas precisam aceitar o Cristo primeiro essas pessoas precisam aceitar a ordem de justiça agora vai simplesmente lavar o pé de gente que nem é cristã que é bandido que não aceitou a ordem de justiça isso não passa de demagogia isso não passa de propaganda do conceito revolucionário francês de fraternidade que não é o que Cristo nos ensina ele lavou o pé dos apóstolos não dos hereges dos apóstatas bem eu acho que muito bom Cogos eu vou você está mudo Adriles vai lá a primeira o que o Cogos falou aí foi perfeito mas eu posso entrar no comentário vamos lá essa notícia é dúbia tem duas partes ela é boa e ela é ruim primeiro eu concordo com o Cogos realmente você lavar os pés de criminosos em nome do lavar pés que é uma cerimônia simbologicamente extraordinária que é exatamente você lavar os pés da pessoa que te visita da pessoa que está com você da pessoa que faz exatamente o credo apostólico como Cristo lavou os pés dos doze apóstolos e demonstra uma humildade um sentido de serviço de trabalhar de se prostrar preerante o ser humano e todo o trabalho humano é feito para outra pessoa um pedreiro faz uma casa para alguém um poeta escreve o poema para alguém um comentarista político tenta expandir a consciência todo o trabalho é exatamente você servir alguém nessa humildade lavar os pés sujos de alguém é maravilhoso tudo bem a cerimônia de lavar pés se estendeu para excluídos para pobres a igreja católica incorporou esse tipo de coisa mas incorporar às vezes por vezes criminosos não arrependidos é complicado mas tem um simbolismo aí que o colo se esquece que é maravilhoso você eventualmente pela primeira vez e eu tenho várias críticas ao Papa Bergoglio ao Papa Francisco mas nesse sentido eu acho fascinante pela primeira vez o Papa lavou os pés de mulheres mulheres não sei se elas são condenadas se elas são cristãs mas isso é maravilhoso isso é extraordinário porque você indica um caminho e Cristo só lavava os pés de homens porque os apóstolos eram homens e eventualmente era só homem que tinha voz você está colocando a cerimônia de lavar pés para endossar a emancipação da figura feminina das mulheres que foram absolutamente sopisadas que foram absolutamente alijadas do poder público ou da possibilidade de trabalho da possibilidade de liberdade no sentido mais amplo do termo durante séculos então talvez seja inclusive a possibilidade pensando de maneira mais expandida de um dia a igreja católica receber e sacerdotisas mulheres que eventualmente vão poder rezar missas vão poder ser cardeais vão poder ser bispos e vão poder quem sabe sonha comigo Cobos serem papisas ou seja esse pra mim é uma das grandes falhas hoje da igreja católica não incorporar a mulher na sua exatamente ordenação isso coloca a mulher em paridade com os homens na administração na igreja que se coloca como a voz de Deus então beijar os pés de mulheres que eu acho até uma coisa eu gosto mais de pés que seis acho coisa meio estranha mas enfim não vou entrar nessa parte não mas é uma coisa simbologicamente maravilhosa em relação a possibilidade de quem sabe um dia a gente tem mulheres ordenadas cardeais bispas e quem sabe Cobos uma papisa fora a provocação acaba a igreja acaba a igreja acaba a igreja mas é só fazer uma igreja faz uma igreja pra ti bota a mulher faz uma igreja a igreja católica não vai não pode ter mulher papisa que a diala bispo porque não porque a tradição não é ponto acabou não tem discussão aliás o sino da igreja alemã está discutindo exatamente isso se tu pesquisar o sino na igreja católica alemã está discutindo isso e isso não vai acontecer porque o dia que isso acontecer acaba a igreja católica que é a igreja de Cristo isso é um ponto principal agora vamos lá não vou nem entrar no mérito dessa questão do lava-pés de ter lavado apenas o pé de mulheres o lava-pés é uma tradição secular secular no sentido porque tem muitos séculos já mas vamos lá eu estou acompanhando ali no chat as pessoas falando assim o papo é comunista pessoal eu sempre falo isso eu sei que as pessoas não gostam é óbvio que o que o Adriles falou é um absurdo total e completo não tem pé nem cabeça eu acho que ele faz isso para polemizar eu não creio que ele acredite mesmo nisso mas vamos lá quando as pessoas falam que o papo é comunista vocês estão prestando um serviço exatamente aos comunistas à teologia da libertação porque a igreja católica enquanto fortaleza é muito mais fácil nós combatermos o comunismo que existe hoje e existe dentro da igreja católica sobretudo por meio da teologia da libertação estando dentro da igreja do que nós saímos da igreja bom agora então o papo é comunista não vou mais na missa não vou mais comungar e vou ficar jogando pedra aqui do lado de fora pessoal a gente tem que estar dentro da igreja a gente tem que estar dentro a gente tem que torná-la cada vez mais verdadeira ou fazer uma conversão para dentro da igreja e não o contrário não sair criticando ah o papo é comunista ainda que ele tenha atitudes do ponto de vista enfim tradicional das tradições católicas que possam ser condenáveis ou pelo menos criticáveis a gente não pode simplesmente dizer o papo é comunista e tal não não é simplificar demais algo que é muito sério a gente tem por exemplo essas coisas que o Adelice falou por mais absurdas está sendo discutida na igreja alemã a igreja alemã está discutindo exatamente isso botar mulheres para presidir missas e a gente sabe por conta da tradição por conta das escrituras que isso não é possível ou então criem uma igreja própria e façam isso mas a igreja católica não sabe nada não sabe como primeiro é só refutar uma coisa num tweet eu acredito piamente eu gostaria que vocês dois o Marco Antônio não é católico ele fica fora da discussão por que que uma mulher não pode presidir missa por que que uma mulher não pode ser cardeala não pode ser bispa não pode ter uma posição de destaque na igreja as escrituras falam o que? tinha 12 apostos porque naquela época a mulher não tinha voz nenhuma é só isso qual é o problema de uma mulher ter um cargo de administração na igreja católica nenhum é só machismo eu sei eu sei acredito o criamento que eu estou dizendo você está querendo antagonizar porque você sabe qual é a resposta o cogo está mudo eu não sei qual é a resposta não não sei não eu vou te dar a resposta porque você não é católico então você escuta está na bíblia foi ensinado você pode mudar o Adriles por favor você pode mudar o Adriles por favor porque senão eu não consigo falar não consigo estabelecer uma linha de raciocínio não tem civilização para discutir o apóstolo Paulo explica a mulher aprenda em silêncio com toda submissão isso está na bíblia isso está na carta aos coríntios isso está na carta a Timóteo o papel da mulher é sublime o papel da mulher inclusive de Maria foi conceber o próprio Cristo mas isso porque ela era submissa ela era totalmente humilde ela era obediente inclusive ao seu esposo São José mesmo sendo ontologicamente superior a ele então a mulher se eleva no momento em que ela é humilde à autoridade dos homens por isso que Cristo lava o pé dos homens a tradição é Cristo lavar o pé dos homens a mulher ela é casada com o próprio Cristo enquanto que os padres os sacerdotes o clero eles são casados com a igreja então se o Adlis não entende o quão elevado é o papel da freira casada com Cristo enquanto que o padre é casado com a igreja ele não entendeu a complementaridade dos papéis na sociedade agora infelizmente eu vou ter que eu vou ter que discordar do Gustavo Lopes porque o Bergoglio ele é de fato comunista as doutrinas que ele defende são contrárias à doutrina social da igreja só que ele não é papa olha abre aspas Paulo Corbos o papel da mulher é ser submista e aprender com o homem isso é uma frase machista simplesmente assim se você dizer isso não é machismo você está sendo mentiroso a questão é a mulher já se emancipou a mulher tinha um papel de segunda categoria na época em que Cristo viveu infelizmente o Cristo trouxe a mulher mais para a próxima com Maria Madalena por exemplo mas por causa da estrutura machista da época ele só pôde ter apóstolos homens entendeu então é muito simples o mundo mudou o mundo melhorou para as mulheres para a humanidade inteira não há nenhuma se Deus quiser a Alemanha vai se colocar de maneira mais progressista e vai colocar mulheres presidindo místicas cardealas bispas e batizas porque não tem nenhum fundamento teológico dogmático da Bíblia que proíba esse tipo de coisa graças a Deus as mulheres vão poder administrar a igreja e elas pelo cuidado de mãe que elas têm talvez cuidem melhor do que alguns homens olha só a igreja a igreja não tem que se adaptar ao mundo é o mundo que tem que se adaptar à igreja isso é básico isso é básico ou você não a igreja pode se adaptar a igreja falava que a terra era o centro do universo meu querido se adaptou se culpou a Galileia o Galilei por exemplo a igreja se adaptou a uma certa coisa pode se adaptar eu preciso concluir acho que todo mundo no chat já entendeu isso não é problema porque a gente vai continuar amando ele com a mesma intensidade o Adriles você é luterante eu não sou eu sou cristã eu sou cristã tudo bem você quer eu acho que a igreja católica podia colher mulheres como papis como bispo não tem problema existe pelo mundo inteiro Adriles você quer uma pastora tá tudo bem agora entrar Adriles assim a questão é colocada na igreja católica o Gustavo acabou de dizer que a igreja não é minha não não partiu da minha caçona não é dentro da igreja católica os concílios estão pra discutir os dogmas católicos por que você não pode discutir esse olha como Adriles olha como Adriles olha como Adriles não sabe nada Marco Antônio por favor deixa eu falar só uma coisinha olha como Adriles não tem nenhum fundamento teológico os concílios não foram feitos pra mudar a doutrina de fé a igreja é guardiã do tesouro da fé tudo que os concílios fazem é discutir a aplicação na realidade contingente não é pra mudar os dogmas de fé como você tá querendo mudar além disso Jesus Cristo não estava limitado às instituições que você considera machista porque ele enfrentou o próprio conceito de direito divino do César quando ele disse dai a Deus o que é de Deus é César o que é de César ele enfrentou o próprio poder romano ele enfrentou o próprio poder dos fariseus ele poderia nomear uma apóstola se ele quisesse mas ele não quis ele quis que a mulher tivesse um papel definido o machismo ele colocava Maria Magdalena como apóstola mas isso é uma coisa esse é um apolêmpio eu não vou nem entrar nesse caso mas eventualmente a luta do Cristo pra acolher a mulher com um sentido mais amplo ela pode estar com seu cúmulo agora através da igreja da Alemanha o Adrelis quando Cristo ressuscitou não é minha é uma discussão chega, chega, chega o Adrelis quando Cristo ressuscitou quando Cristo ressuscitou quando Cristo ressuscitou e outra coisa o contínio são feitos para construir a interpretação eu vou mutar porque eu já encerrei já encerrei a discussão encerrei a discussão senão ela não acaba não, calma eu tô intermediando não, eu vou encerrar a discussão foi quando Cristo ressuscitou ele não deixou a Madalena tocar nele vamos concluir vamos concluir porque já foi já deu, já deu eu tô pedindo o último twist você não para de falar tem que parar tem que parar porra, você tá indo agora acaba vamos lá a gente tem alguns superchats aqui para passar para o pessoal a nossa campanha do Pix quase bateu deu 920 reais faltam 80 reais só nossa chave Pix é o nosso e-mail contato arroba fio diário ponto com qualquer ajuda qualquer contribuição vai ajudar a gente a bater a meta do Pix hoje obrigado para todo mundo que ajudou de coração vocês são incríveis e esse debate e vários outros debates tem gente que não gosta tem gente que não gosta de debate cara eu não sei quem consegue viver num mundo sem debate eu acho que ele te aliena você pode discordar você pode ter a única coisa aqui eu ficaria debatendo horas com Adriles e com Cogos no almoço de domingo ou de sábado sem tempo aqui a gente tem tempo para cumprir infelizmente a gente tem um programa que dura duas horas por isso que a gente tem que cortar às vezes um debate que se estenderia por muito mais tempo vamos lá vamos passar aqui o superchat manifesto manifesto 38 feliz primeiro de abril dia da picanha grátis para todos manifesto 38 obrigado Salim coloca o Salim Bittar ali os militares brasileiros sempre tiveram forte influência do positivismo e sempre penderam para a esquerda Cogos tem razão Salim Bittar mandou aqui obrigado Salim consegue ler o Gustavo consegue ler o Rafael Chagas para a gente Gustavo grande Rafael Chagas seguindo e apoiando o Fio Fio Diário bancada ilustre abraço para o Rafa valeu Rafa obrigado cara o René Góes ó eu comi bola tinha que ter lido antes o René aqui obrigado René lembre que o Larápio foi para a Itália ver o Papa mesmo antes de ser descondenado e isso foi só uma de várias viagens que ele fez enquanto o Imperador não for empichado nada vai mudar Brasil cansa é mas a gente tem que continuar a luta é cansativo mesmo mas a gente não pode parar Roberto Dias Vieira atingir 300 mil inscritos é um marco importante valeu Roberto obrigado cara Cogos consegue ler o Janzanete Janzanete diz essa discussão trazida pelo Cogos e pelo Gustavo sobre como manter as pessoas sobre controle mesmo oprimidos é ótimo leiam no ar a carta que o Huxley escreve ao Orwell depois de ter lido 1984 profético muito bom muito bom esse comentário porque realmente o 1984 ele se tornou um manual de instruções quando era para ser um alerta ó leia o Wellington Batista Adrilis por favor Maduro é conservador mesmo ele conserva o povo calado e sem condições de acesso a alimentos isso me torna para ficar degustando de um capitalismo unilateral somente para a elite que os rodeia qualquer semelhança com o Brasil não é mera coincidência é por aí valeu Wellington obrigado cara tem o Cogos destarcisador olha só essa é a nova salve tebe deve ser um cavalo de troia do PT para eleger boulos em Sampa querendo apoiar Nunes com nojinho do Bolsonaro forte abraço tebe deve ser um cavalo do PT para eleger boulos em Sampa querendo apoiar Nunes ah eu não sabia tebe está apoiando Nunes porque eles são do mesmo partido no mesmo partido MDB é verdade depois eu vou fazer um depois eu vou fazer um vídeo sobre uma heurística para votar do melhor ao pior mas aí nós temos que infelizmente nós temos que evitar o boulos o boulos é um problema de segurança nacional que tem que ser evitado a todo custo boulos é o que acha que Cristo é bandido pois é apoia a Ramaz essa Gustavo vou ler para a gente essa para a gente Rafael ele fala lá da Espanha conheço me chama que eu respondo a Drillis ele absorveu a doutrina da nova era e o esoterismo via universidade Joseph Daniel Anwell em 1922 explica isso é o Sanz é um cara muito inteligente ele tem um livro chamado sobre a questão da ideologia de gênero um cara inteligentíssimo mora na Espanha a questão que eu coloco é muito simples existia um machismo estrutural a época da a época dos evangelhos que foi corroborado pelo corvos por essa frase infame a mulher tem que ser submissa e aprender com o homem e a igreja pode muito bem se adaptar a esses novos tempos e os concílios foram exatamente para construir ao longo de milênios a base da doutrina cristã pode ter outro concílio que alguma que possa permitir as mulheres serem bispas sacerdotisas cardealas e papisas eu acho que seria maravilhoso para a igreja e atraria milhões de pessoas para a igreja não seria igreja não tem nenhum tipo de fundamento para proibir esse tipo de coisa tá ótimo não tem fundamento bíblico teológico e já não seria mais igreja é impossível o que você não entende é que é impossível a mulher liderar a igreja a igreja não muda deixa eu falar a mulher nunca vai liderar a igreja porque o dia que a mulher liderar uma religião ela não vai mais ser a igreja católica ela vai ser outra religião aliás o concílio Vaticano II já é a hora que você tem uma igreja que autoriza a mulher a ser ministra da eucaristia já não é mais a igreja católica porque Jesus não deixou nem a minha magdalena tocar nele vai ler o cara que o Rafael Sanzi mandou você ler vai ler o cara que ele falou muito bem você coloca essa sua igualdade sexual é uma maneira de distorcer as relações entre os dois sexos tá Adrilis deixa eu falar isso não é um debate entre surdo e mudo enquanto um fala e o outro não escuta você não sabe o que ele tá falando então vocês não se expulsam vai ler o livro do um César Camilo vai lá não faz o que ele quiser não nem homem faz o que ele quiser Alemanha está certa Alemanha está certa parabéns parabéns o César Camilo mandou parabéns ao Adrilis o conservador mais doutrinado que eu conheço emite opiniões sem conhecimento de calça mas mesmo assim eu ainda gosto dele ninguém é perfeito obrigado César o conservador é um progressista esclarecido ele aprende com os acertos e erros do passado e ele avança para o futuro mulher para Papa mulher para Bispo mulher para Cadeada mulher para Presidente Misa por isso que Adrilis é o o cara faz o sinal da cruz contra a mulher pelo amor de Deus gente o que diz que é contra a mulher você que tá contra a mulher desculpa o Renê o Renê mandou aqui só pra levar que você esqueceu do meu super foi mal Renê comibola dessa vez a gente acabou atropelando as pautas aqui mas obrigado só pra lembrar todo mundo que tá assistindo a gente a partir de 50 reais a gente lê durante o programa por isso que o Renê me lembrou que eu não coloquei a pergunta dele que ele falou acho que depois da primeira ou segunda pauta e a partir de 10 a gente lê no final pra gente conseguir organizar aqui as pautas do programa Adrilis Cogos o Cassiano Moreira mandou parabéns pelo trabalho mas parem de fazer bagunça apoio o comentário do Cogos tá bom valeu Cassiano é isso obrigado Cassiano bagunceiros a Lili Lidiane Pacheco Passos sou protestante não concordo com pastoreio feminino sorry Adrilinho mas o Gustavo e o Cogos estão certos a tradição católica é linda beijos para os quatro beijo Lili você é protestante você sabe que tem pastora o pastoreio a administração das empresas a administração das famílias a administração dos filhos é o encargo da mulher o dia que uma mulher que fecunda que fica grávida que cuida do seu filho cuidar tão bem da igreja quando ela cuida de um filho a igreja vai avançar e muito deixa eu falar uma coisa tem mais um olha que absurdo olha que absurdo que o Adrilis está falando não, não nem precisa refutar já o líder da família é o pater familias o líder da família a mulher é submissa e aprender com o homem o líder da família é o pater familias Maria é a criatura mais perfeita que existe e ela obedecia o líder da Sagrada Família que era José Adrilis olha o que você está falando século 11 em voga isso aí não, isso é século 0 viva o século 12 é isso aí vamos lá na verdade sim, viva o Cobos vai chegar no renascimento olha só é difícil é difícil eu tento levar o programa mas é difícil o cara não pá eu tô tentando trazer o Cobos pro renascimento eu sou século 18 eu sou século 13 de São Tomás de Aquino escolástica o cara tá século 13 mandou aqui se você pensa que nós fomos embora nós enganamos você primeiro de abril fingimos que fomos e voltamos olha nós aqui outra vez bom dia a todos valeu Dani o Daniel gosta dessa piada essa piada é de música né ele faz uma é, ele repete um milhão de vezes mas tudo bem é legal o Daniel é bom é, obrigado Daniel e assim eu fui instruído pelos nossos advogados a dizer que o Fio Diário condena qualquer prática de tortura tá pessoal é só importante eu deixar isso frisado nossa linha eu recebi uma ligação dos advogados aqui e eles falaram o Fio Diário ele desaprova e condena qualquer prática de tortura não, eu tô falando sério falando sério não, não agora chega já matou já matou mas é óbvio que sim eu tô falando e queria agradecer condena também machismo de achar que mulher não pode ser papo e com essa eu queria agradecer a audiência maravilhosa obrigado vocês são incríveis não se esqueçam de dar o like curtir compartilhar se inscrever no canal ativando todas as notificações Gustavão obrigado cara sigam o Gustavo no arroba é arroba Gustavo CH Lopes e ó os três aí Marco Adriles e Cogos vocês estão me devendo um capítulo a gente tinha combinado até o final de março eu tô cobrando vocês no ar aqui vocês vão me entregar esse capítulo tá saindo do forninho tá saindo do forninho boa que bom que você lembrou o Cogos também o do Adriles que disse que não sabe se vai entregar mas vai sim vai sim vai sim não Gustavo eu já combinei com você até o fim dessa semana o Adriles eu não sei obrigado Cogos obrigado Adriles qual que é o seu capítulo? sobre liberdade liberdade inclusive pra uma mulher ter autonomia e poder comandar não para vou falar isso cara você parece aqueles caras que defendem a ideologia de gênero a mulher tem liberdade pra ser pai sabe não não tem nunca falei olha a defapação que você faz eu sou contra eu falei que você parece já que eu dei tchau e vocês não deram tchau de volta eu vou dar tchau geral tchau pessoal beijo beijo pra mais eu vejo que as pessoas estão quase sofrendo desse mal da anomia perdendo completamente as esperanças e o princípio e os valores de que talvez isso possa mudar estão caminhando para a anomia então tem muitas coisas totalmente imorais que deveriam ser até ilegais na nossa constituição na nossa lei nos nossos costumes nos nossos hábitos na nossa vida isso é absolutamente essencial pra sobrevivência da nossa liberdade e pra sobrevivência das nossas ideias de defesa da vida da liberdade da família da propriedade e verdadeiramente do estado democrático eu também faço aqui o meu convite da minha parte pra você assinar a plataforma do Fio Diário e começar a acompanhar uma plataforma realmente livre e que vai dar oportunidade das pessoas falarem o que pensam e dizerem a verdade se você não incentivar um veículo de mídia independente como esse quem vai fazer por você? o que eu vejo hoje aqui é um chamado é um chamado a coragem cada um de vocês agora tem essa possibilidade de em primeiro lugar deixar um pouco o medo de lado o receio de lado é a vida a liberdade a propriedade privada o livre mercado e o estado de direito mas as pessoas tem que assinar os serviços que elas valorizam elas tem que valorizar os profissionais que dão a voz a elas e eu faço esse apelo pra que as pessoas prestigiem o Fio Diário o lançamento do Fio Diário passa por isso daí é um ato de coragem com certeza e é aqui no Fio Diário que você está vendo esse discurso é aqui no Fio Diário que você vai ver esse discurso enquanto não nos tolherem não nos censurarem não nos prenderem e não nos matarem